Música Piraíno do Sul está localizado na região dos Campos Gerais do Paraná, a 180 quilômetros da capital, com ligação em pista dupla. Sua posição geográfica privilegiada está atraindo a atenção de vários empresários de diversos segmentos, observando a localização exata para seus negócios. Em termos logísticos, a produção está a poucas horas dos maiores mercados consumidores da América Latina. Piraíno do Sul é cortada pela rodovia PR151, ligação Paraná-São Paulo, com o entroncamento da PR090, com ligação com o Norte do Paraná. Música Em um perímetro de 10 horas de viagem, partindo de Piraíno do Sul, atingimos uma população de 43 milhões de habitantes. Indústrias como a Iguaçu Celulose e Papel Sociedade Anônima, que recentemente recebeu investimentos de R$ 457 milhões e R$ 500 mil para ampliação. A Switch Match produz paliços de fósforos, é uma empresa tradicional de nossa cidade. A Ipel, máquinas industriais, empresa de ponta na fabricação de equipamentos para diversas indústrias com especialidade em fabricação de papel. Possuímos também dezenas de empresas especializadas em prestação de serviços na área industrial. Temos diversas empresas na área de alimentos, com destaque para Sabor Alternativo, que produz produtos especiais para cíliacos, com atuação em todo o território nacional. E a empresa Verde Brasil Alimentos, orgânicos, que fabrica geleias, polpa de frutas e outros. Na área de transformação, a empresa Betânia é responsável pela reciclagem de centenas de toneladas de plásticos, empregando alta tecnologia, material cedido por empresas da nossa região. Nossos números empresariais. Comércio, 739 empresas. Indústrias, 215 empresas. Serviços, 816 empresas. Agronegócios, 47 empresas. Além de milhares de produtores rurais em várias áreas do agronegócio. Liderados pela cooperativa Castrolanda, em empresas como a BR Foods, antiga Perdigão e Sadia. E Scholler Suínos, e ainda o grupo pioneiro que atua na avicultura. No ensino profissionalizante, Piraí do Sul tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP. E a Federação do Comércio, possibilitando entidades como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o Serviço Social da Indústria, o SESI, e o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, entre outras. Desta forma, acreditamos que esse é o momento para investir aqui, aproveitando o nosso desenvolvimento, pois possuímos a logística certa para os seus negócios. Maioras informações, Prefeitura de Piraí do Sul, Paço Municipal, Rames Gabriel Cury, Praça Alípio Domingues 34, ou pelo telefone 042-3237-8500, e também pelo nosso site www.piraídosul.pr.gov.br.